Olá, amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior e hoje nós vamos falar da Brookfield. Você já deve ter ouvido falar da Brookfield aqui pelo Brasil, né? Então hoje vamos ver um pouco da área que a Brookfield atua. Então, a Brookfield é líder global em gerenciamento alternativo de ativos, investindo em negócios de longa duração e alta qualidade dentro da economia global que nós temos hoje. Ele já possui grande experiência no mercado, o que os ensinou que as melhores oportunidades são frequentemente encontradas em regiões ou setores que passam por períodos de desafios financeiros ou então operacionais. Possui uma equipe global de mais de mil profissionais de investimento e uma rede de mais de 100 mil funcionários operacionais e parceiros do setor para identificar e adquirir ativos e negócios de alta qualidade com avaliações mais favoráveis e financiá-los a longo prazo e baixo custo. Eles também têm o skin in the game, pois eles colocam capital próprio em todos os negócios que eles fazem e também oferecem para nós investidores. Então, é uma empresa que está realmente preocupada com o nosso dinheiro e também o dinheiro dele. Eles possuem representação global com 2 mil ativos em 30 países e 5 continentes. Na América do Norte, eles possuem um total de 335 bilhões de dólares. Na Europa e no Oriente Médio, eles possuem um total de 86 bilhões de dólares sob sua gestão. E aqui podemos destacar a maior empresa de infraestrutura de comunicações independente na França e também o ramo de energia eólica lá na Irlanda. Na Ásia e no Pacífico, eles têm uma parcela um pouco menor com 49 bilhões de dólares. E na América do Sul? Bom, especialmente no Brasil, eles investem há 120 anos, possuindo 26 bilhões em ativos sob administração em 20 estados. Inclusive, aquela Arteris, uma concessão de nove estradas pedagiadas, a VLI, uma empresa de solução logística integrada e a NTS, uma operadora distribuidora de gás de 2 mil quilômetros, fazem parte do seu portfólio. Você sabia disso? Eles também possuem 11 propriedades comerciais de alto padrão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2017, eles adquiriram a BRK Ambiental, que é a maior operadora de sistemas de água e tratamento de esgoto do Brasil. Essa é mais uma novidade, né? Essa BRK atende aproximadamente 15 milhões de brasileiros. E eles começaram as operações na Colômbia em 2011, com uma distribuidora elétrica e em 2016 adquiriram a Isagen SA, que é uma das maiores geradoras de energia da Colômbia. E no mesmo ano, adquiriram uma participação de 57% em Rutas de Lima, uma concessão rodoviária no Peru. Em que ramo a Brookfield opera, então? Ela opera no ramo de Real Estate, com 193 bilhões sob a sua gestão. No ramo de Infraestrutura, com 66 bilhões sob a sua gestão. No ramo de Energia Renovável, Brasil, com 50 bilhões. No Private Equity, com 62 bilhões. E na Worktree, que é uma operadora de crédito, né? Mas nós vamos falar agora especificamente de uma área e de uma ação da Nasdaq. Falaremos então da BPY. Então aqui, ó, a gente pode perceber. BAM, Brookfield Asset Management. Então, esse aqui é o grupo todo, né? E ele dividido aqui, ó. Essa parte aqui que é o BIP, Infraestrutura e Partners. Tem mais aqui o BEP, né? Renewable Partners. Vou pular aqui, tem aqui o Business Partners, BBU. Só que a gente vai falar aqui dessa Brookfield Properties Partners, que é a BPY e a BPR. BPR é a parte do Real Estate, do REIT, né? Aquele famoso REIT que a gente conhece, que tá dentro de BPY. E aí aqui a gente pode perceber que o BPY, ele opera em três segmentos. No Core Office, né? No Core Retail, na parte de varejo. E também no LP Investment. E aqui é onde a gente trata de... É um composto de ativos e portfólios de alta qualidade, né? E com vantagens operacionais. Em escritório, varejo, multifamiliares, logística, hospitais, né? Então, o que eles fazem aqui? Nada mais é do que comprar num preço bom e depois vender e fazer ganho de capital. Aqui a gente tem só alguns dados, né? Então, a gente percebe ali, ó. Valor de mercado de 9,3 bilhões. Crescimento aqui, né? Target Annual Distribution Growth. Então, crescimento previsto aí buscando de 5 a 8. E o Yield, olha aqui o que interessa pra gente, ó. Na nossa carteira. 6,5 é o Yield. O Payout Rate tá aqui em 70%. Avançando um pouquinho mais, a gente consegue ver nesse mapa aqui, né? Como que eles estão distribuídos ali, ó. Esse é o BPY, tá, pessoal? Então, antes a gente apresentou o BAN, o total, né? Da Brookfield. Então, olha aqui, ó. 9 bilhões no Canadá, 137 nos EUA e aqui no Brasil, olha aqui, ó. 3 bilhões de dólares, né? 31 na Europa e no Oriente Médio e mais 14 aqui na Ásia e no Pacífico. Nesse gráfico, podemos ver o crescimento anual, tanto da distribuição dos dividendos, quanto do CFFO, que significa o Cash Flow from Operation, né? Os dividendos cresceram em uma ordem de 6%, enquanto o CFFO cresceu na ordem de 8%. E esse crescimento vem se mantendo nos últimos 5 anos, né? Então, aqui, ó. O crescimento aqui da distribuição e o crescimento do CFFO. Já no segmento de LP, aquele que é com vantagem operacional, que a gente viu agora, né? Eles têm aumentado ano após ano e tendem a continuar. Então, a gente percebe aqui, ó, 2014, né? Foi gerando aqui por ação. A gente percebe que em 2017 eles fizeram várias operações e depois 2018 caiu um pouquinho e 2019 ainda vai fechar. Eu estou gravando esse vídeo aqui e ainda não saiu o resultado de 2019. Por exemplo, esses são alguns dos empreendimentos. Então, no segmento de LP, eles estão adquirindo esses empreendimentos aqui para fazer ganho de capital. Com essas operações, eles preveem um aumento de até 3% nos próximos 5 anos, alcançando um total de 9% na sua distribuição. Então, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico desde o seu início, né? Então, a gente observa que esse gráfico, a linha preta é o valor da ação, o retorno total da ação. E aqui na linha azul da distribuição, né? Então, a gente dando um zoom aqui, a gente percebe que o valor da ação, share price, ele caiu desde que lançou até hoje. Mas o retorno total, olha aqui, com bom pagamento de dividendos, está em 23,11. E aqui nesse gráfico, a gente vê aqui desde 2012, porém, olha ali, dividend yield. Ele começou a pagar em 2013 e dali ele foi pagando o dividend yield. E hoje, está ali, em 2018, porque em 2019 ainda não saiu o resultado, ele fechou com mais de 8% no yield. E aqui nessa tabelinha, a gente consegue ver ano a ano, então, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, e olha aqui 2018, 8,19. Então, pagou 1,32. É muito cedo para falar, mas será que ela chega nas dividendaristas ou crédito? Olha aqui, crescente, 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 crescente. Vamos ver, né? Vai depender muito da crise, porque olha lá, 2018, pagou um yield absurdamente alto para os padrões americanos. Aqui, a gente vê também o retorno desde o início. Então, está ali, olha, o year to date, né? De um ano, três anos, cinco anos, sete anos, dez anos, porque ainda não tem dez anos operando, né? Então, o retorno total está em 27,44%. Aqui é a página inicial da BRK Ambiental, que eu tenho certeza que você também não conhecia. Eu também não conhecia, obviamente, fico fazendo pesquisa, né? E aqui você pode entrar e ver que realmente eles operam no Brasil, né? Eu sou a maior operadora de água e esgoto aqui no Brasil, né? E eu vou, antes de terminar esse nosso vídeo, nós vamos ver um breve vídeo sobre a BRK Ambiental. Assiste até o final que vocês vão se surpreender. O Tocantins é um estado jovem e já é referência nos serviços de água e esgoto, feito de gente determinada a realizar seus sonhos, assim como a BRK Ambiental. Abraçamos a região e a causa do saneamento, trazendo oportunidades, melhorias na saúde, no meio ambiente, avanços na educação e potencial turístico. Ainda temos muito a fazer para continuar transformando e crescendo junto com o Tocantins. BRK Ambiental Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e agradecendo a você que me acompanha, curte, comenta e compartilha aqui os vídeos, né? Isso aí é bom engajamento aí para o canal. Está crescendo organicamente. O crescimento aqui é raiz, não tem nenhum tipo de robô nem nada, né? Nem click bites aí. E eu devo tudo isso, todo o crescimento aqui do meu canal a você que me acompanha. Então eu peço aí que se você gostou, que compartilhe com os seus amigos. Ficamos por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.